É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, É assim como a luz no coração, mas vou fazer um samba com beleza, preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz o samba, senão é como amar com o universo. E daí aí, uma mulher tem que ter qualquer coisa a ver da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, uma olhada de amor machucada, uma beleza divina, tristeza de se fazer mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só pedra. Pôr um pouco de amor no acarte, se vai ver que ninguém no mundo, essa beleza que tem no samba. Música 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 O canto era completamente novo, nunca vi ninguém cantando daquela maneira, e tinha um violão, que também ninguém tocava daquele jeito. Não se fazia música daquela maneira. E quando eu falo música, eu falo da canção completa, quer dizer, a estrutura, era tudo novo. Antes de Chega em Saudade, depois de Chega em Saudade, era outra coisa, outro assunto. Vem cá, que história é essa de Chega em Saudade? Aí eu falei, papai, não dá um dinheiro, eu tenho que comprar o disco do Vinícius. Era o disco do João cantando, Chega em Saudade, de Tom e Vinícius. Eu não sabia na época quem era Tom Jobim, ninguém sabia quem era João Gilberto, mas o Vinícius não era um nome popular. E aquilo não foi um sucesso popular, era uma música que tocava em uma outra rádio, aquelas rádios que garoto ouvia. Eu fiquei louco por aquilo tudo, aquele jeito, aquela poesia toda, ao mesmo tempo clássica, falando de coisas tão comuns, do dia a dia, mas com uma elegância tão poeticamente nova. Foi isso, Chega em Saudade, mudou a minha vida. A virada, na questão da letra de música, promovida pelo Vinícius de Moraes, no momento da bossa nova, realmente é crucial. Agora, é preciso também entender que ela só se fez assim, tão abrangentemente importante, porque ele a fez atento à tradição da letra de música popular brasileira, coisa que ele amava desde sempre e que conhecia bem. Se tu queres que eu não chore mais, diz ao tempo que não passe mais, chora o tempo mesmo, pranto meu, ele e eu, tanto. Um dia, ele me confessou uma coisa muito dolorosa, que o homem é muito assim. Se ela não tivesse operado o nariz, me atrapalhou muito. Não é verdade. Ele queria se apaixonar loucamente. Quando uma mulher não dava mais paixão pra Vinícius, Vinícius trocava de mulher com uma facilidade. Não é verdade. Não era com facilidade. Enquanto não houvesse uma outra que despertasse nele, hoje em dia se chama muito tesão. Mas não é só tesão. É uma paixão que tem um fundamento, que rola entre... Não é só tesão.